Timor-Leste, dezembro de 2021, faz mais de um ano que eu tô aqui aguardando a fronteira com a Indonésia reabrir e como não existe uma previsão para essa reabertura eu vou aproveitar um voo que vai ter para a Europa, vou até Portugal reencontrar minha irmã e também vou até Itália pegar meu passaporte, identidade, que esses documentos vão me ajudar muito na continuidade da viagem até o Quirguistão. Nesse um ano aqui no Timor eu fui muito bem acolhido. O povo timorense é muito hospitaleiro e o Claudio Zavagé, que é o meu mais novo amigo de infância e mora aqui há anos, me apresentou esse país maravilhoso. Nesse tempo teve momentos que foram muito marcantes. Um deles foi a passagem do ciclone, que teve grandes inundações, principalmente em Dili, e eu me voluntariei na Cruz Vermelha para fazer vídeos e ajudar na campanha de arrecadação de fundos. Algumas outras campanhas também que eu pude ajudar, que foi a campanha nacional de incentivo à vacinação do Covid-19 e também uma campanha na ilha de Atauro para desenvolver o mercado de artesanato local. E as caminhadas que eu fiz pelas montanhas, pelas praias do Timor, que tem uma natureza intocável. E agora a Gadara vai ficar guardada, vai ficar na pousada da Manafina, a pousada que eu morei um ano, acolhido por essa timorense que eu considero a minha mãe de coração. E nesse novo mundo de pandemia, tá muito difícil viajar, né? Só de documentos eu tive que providenciar mais de 13 para poder sair daqui e chegar em Portugal. Essa é a nova realidade. Mas, como essa mente aqui, nômade, não para de pensar em viagem, eu já tenho um projeto bacana para fazer lá na Europa. Mas isso eu conto de lá. Obrigado, Timor, e até breve. Março! Março! Essa é minha mãe timorense! Março, vou ter saudades! Março! Sofa! Março! 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 Obrigado.